E aí galera, beleza? Fibat está aqui, e bom galera, estamos aqui jogando M.A.C. Esse jogo incrível de sobrevivência, no estilo Minecraft, onde nós estamos neste mundo aberto com várias criaturas, vários bichos, e bom, tem alguma coisa azul me mostrando aqui, e beleza. Para pegar uma pedra, pressione E. Beleza, a gente conseguiu pegar uma pedra, aí agora a gente tem o inventário, e a gente pode usar pedra para minerar itens, ou até mesmo derrubar árvores, então vamos aqui pegar a nossa primeira porçãozinha de madeira, e rapaz, eu acho que vou demorar mil anos aqui para derrubar essa árvore. Mas galera, esse daqui é um jogo grátis na Steam, que eu ouvi falar já faz alguns meses, mas esse jogo está tendo atualização direto, se não me engano galera, esse jogo aqui é de um youtuber que é Game Dev também, ele faz vídeos tipo ensinando a como criar jogos, e ele criou esse jogo no tipo, ah, sabe como é fácil criar um jogo de sobrevivência? Ó, e aí ele fez o próprio jogo, o jogo está tipo mega popular na Steam, você pode jogar online com seus amigos, se não me engano cabe até 10 pessoas ou mais, aqui nesse servidor, cada pessoa pode ter o seu próprio servidor, e bom, aqui nesse jogo você tem chefões, tem baús que a gente precisa de moeda, e bom, como que eu consigo moeda, mas enfim, vamos aqui derrubar mais uma arvorezinha, porque a gente precisa de recursos para pegar outros minérios, fazer armas especiais, armaduras, para aí depois a gente poder batalhar com monstros, conseguir mais moedas, e aí sim desbloquear todos os baús, porque esse daqui parece ser um baú de prata, aquele ali da frente parece ser um baú de ouro, e tem uma vaca ali, Oi, vaquinha, como é que você está, vaquinha mimosa? E aí, vaquinha, bom, minha filha? Tudo bem por aí? Tem mais vaquinhas por ali, ok, e bom, eu tinha visto uma estrutura ali, vocês estão vendo que é tipo um carrinho de madeira, alguma coisinha? Vamos para lá, talvez a gente monta a nossa base por ali, e depois a gente vai explorando novas áreas, pera, tem uma estátua ali? O que é aquilo? E bom, aqui tem tipo um carrinho de madeira, ok, eu quero ficar de olho também, sempre ao redor, porque vai que aparece algum bicho, e aí, pressa, eu pulei, eu arremessei alguma coisa, ah, não, não, foi só o efeito, tá, aqui a gente tem um baú, e tá, tá tranquilo para abrir, tá, veio muita pedra, e veio um mapa do barco, tá, alguma coisa está marcada neste mapa, ok, será que é o barco? Olha só, é rapaz, o mapa é grandinho, viu? Opa, que susto até, porque eu bati, eu escutei, meu Deus, alguém está tirando flash em mim, mas beleza, vamos continuar aqui o tutorial, ele falou para a gente fazer uma workbench, ok, e a gente pode botar a workbench aqui, pera, aquilo ali é o mapa? Ah, tá, não, mas aquilo, minha gente, está muito longe, a não ser que a gente comece a andar agora, mas enfim, vamos botar aqui a workbench, ok, e aí a gente pode usar para criar novos itens, então a gente pode fazer um pedaço de madeira, a gente pode fazer uma tigela, a gente pode fazer também ferramentas, então a gente pode, com cinco madeiras e cinco barques, a gente faz um machado de madeira, tem a picareta de madeira, vamos então fazer alguns barques aqui, e aí a gente consegue fazer, putz, eu não consigo fazer nada, pera, eu preciso derrubar mais árvore, galera, vem cá, árvorezona, vamos derrubar, então o primeiro objetivo é a gente fazer um machado de madeira, para a gente conseguir muito, mas muita madeira, para a gente fazer todos os minérios e todas as ferramentas iniciais, pera, eu falei fazer minérios, não dá para fazer minérios, né, Feberes? Mas beleza, abre isso daqui, ok, e agora a gente consegue fazer um machado de madeira, beleza, deixa aqui embaixo, agora a gente compra um pouquinho mais de barque, compra não, né, faz um pouquinho mais de barque, e aí a gente precisa de mais um pouquinho de madeira, mas pelo menos agora temos um machadinho inicial, ó, agora a gente está dando o dobro de dano, o que é bem melhor, ó, a gente, se a gente espera carregar inteiro e segura, eu acho que vai mais forte, hein, você viu que deu um 19 de dano? Mas enfim, pegamos mais madeiras, vamos voltar aqui na nossa workbench, vamos fazer nossa picareta, e beleza, itens iniciais estão feitos, tá? Estações, dá para a gente fazer uma fornalha, dá para fazer um caldeirão, e dá para a gente construir casa, que incrível, galera, beleza, beleza, mas, ó, a noite, o dia já está se pondo, né, e, rapaz, está bonito, hein, e, rapaz, está ficando de noite muito rápido, galera, meu Deus, ficou de noite muito rápido, pelo menos, ó, tem bicho, tem bicho, tudo bem, calma, 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 será que ele vai me atacar? Será que ele... ele está vindo, ele está vindo, galera, ele está arremessando o quê? O que? Graveto? Sai daqui, bichão, pera, 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 deixa eu bater com o machado, toma, beleza, deu 15 de dano, agora com a picareta, deu 20, picareta, picaretona na cara, sai para lá, tio, sai para lá, seu ogro, sei lá que bicho é esse, seu goblin, sai para lá, a gente conseguiu um pouquinho de moeda também, ok, o importante é que a gente vai matando esses bichos, vai pegando um pouquinho de dinheiro, opa, tem agora cachorro, sai daqui, cachorro, ou melhor, cachorro-dinossauro, o que é isso? sai daqui, cachorro-dinossauro, ai, meu Deus, tem vários, tem vários, tem vários, sai daqui, beleza, sai daqui, errei, sai daqui, beleza, toma, ok, 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 eu só não posso morrer, hein, galera, eu só não posso morrer, e olha que a nossa vida já está ali na metade, hein, tá, a gente precisa de comida, para de spawnar, bicho, sai daqui, sai daqui, sai daqui, vou dar na sua cara, vem e toma na sua cara, beleza, se aparecer algum bicho, eu vou para cima no mais rápido possível, hein, galera, ok, 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 tá, tem como a gente abrir a workbench, tá, dá para a gente fazer mais, tem jeito, sai daqui, sai daqui, sai daqui, cachorrão, sai daqui, cachorrão-dinossauro, sai, cachorrão-dinossauro, beleza, tá, dá para a gente fazer alguma coisa? ó, tem mais bicho vindo, ai, meu Deus, galera, eu vou sair correndo, eu vou sair correndo, tá, o dia já está vindo, né, ó, dia 1, dia 1, beleza, sobrevemos, ok, e o bicho, o que ele está destruindo? Ele tentou destruir alguma coisa minha, é? sai para lá, bichão, sai para lá, seu goblin feio, sai para lá, você também, sai para lá, e ele tem um... eu morri, eu morri, galera, tá, é, eu consigo voltar? Ah, é só voltar para o menu? Não, galera, eu perdi o mapa, não! Mas, beleza, galera, estamos aqui de volta na nossa segunda tentativa, eu acabei de sobreviver aqui o primeiro dia, a gente vai estar entrando na segunda noite, e, bom, galera, eu consegui alguns itens, eu já estou aqui aprendendo um pouquinho mais sobre o jogo, por exemplo, cogumelos vermelhos te dão vida, cogumelos amarelos vão te dar mais estamina e bem mais de fome, é, bom, a gente consegue encontrar vários baús, é, que já estão desbloqueados, eu também descobri essas áreas aqui, é, tipo esse totem que está falando assim, comece a batalha, e assim, eu estou achando que isso aqui vai chamar um chefão, e eu não sei se eu estou muito bem preparado para batalhar com o chefão, viu, galera, ali, ó, tem outro aqui, quer saber? Vamos ativar! Ah, é uma lápide, é uma lápide, é uma lápide, tá, eu vou embora, eu vou embora, porque eu não quero batalhar com esses goblins, é a coisa mais chata, e outra coisa que eu descobri é que essa estátua aqui, pelo menos se você estiver no multiplayer, você consegue reviver os seus amigos que já morreram, galera, e, bom, basicamente o que eu estou fazendo é sair correndo, tentando pegar o máximo de item, o máximo de cogumelo, tentando abrir o máximo possível de baús, porque, assim, tem dois tipos de baús que já estão abertos, o verde e também um que parece um baú meio destruído, então, assim, se a gente encontrar um desses, vale a pena a gente abrir, porque sempre vai ter comida, possivelmente vai ter alguma, alguma arminha, e eu acho que esse aqui é um baú destruído, vamos ver, vamos ver, vamos ver, e olha só, beleza, a gente conseguiu o quê? A gente conseguiu um feijão, tá, a gente vai perder menos fome por mais tempo, galera, ou seja, a gente vai segurar mais a comidinha, muito bem, aproveitando, vamos comer aqui uma maçã, tá, a noite já está subindo, ah, beleza, os mobs já estão spawnando, bom, vamos tentar dar uma passadinha ali naquela, naquela vilinha, a gente pega os itens, vai embora, porque, assim, eu quero muito, galera, muito fazer uma espada, só que eu não tenho ideia de como que a gente vai fazer, provavelmente a gente tem que primeiro fazer uma fornalha, e, pera, aquilo ali é uma pessoa? Tá, beleza, vamos só pegar esses itens aqui primeiro, ok, bloco de ferro, aham, beleza, eu gostei, eu quero mais, e você, amigão, você pode me ajudar, tio? Ah, pra trocar com o chefe, ok, e você, amigão, você é amigo? Ah, eu acho que ele é amigo, gente, beleza, beleza, será que eles vão... Ai, ai, eles estão me atacando, ataca meus amigos, ou melhor, não ataca ninguém, não, vai embora, suas criaturas horrendas, vão embora, vão embora, tá, são sete da manhã, eu não sei em qual horário amanhece, porque, assim, eu queria muito a luz do sol, galera, principalmente pra tirar esses bichos daqui, e cadê nossos amigos? Nossos amigos foram embora, tem um fogo ali? Tem uma... tem uma fogueira, não tem? Não é um acampamento ali em cima? Ah, pera, vamos dar uma passada, eu preciso conhecer, galera, como isso aqui é um primeiro vídeo, é mais a gente explorando o jogo, se vocês curtirem bastante, eu posso trazer outros vídeos desse jogo aqui, e beleza, tem umas florzinhas, ok, e aqui em cima, e essa... e essa fogueira? Dá pra fazer alguma coisa? Dia 2, tá, mas não dá pra gente usar a fogueira pra, sei lá, que ser uma comidinha, não, vambora, vambora, sai daqui, bichão, sai daqui, eu dei um tapinha só pra ir embora, pera, aquilo ali é uma vilinha, não é não? Não tem uma, duas, três casas muito perto da outra? Vamos dar uma averiguada, vamos investigar, vamos investigar, tá, tem muito bicho atrás da gente, galera, e ó, eu acho que é uma vila, eu acho que é uma vila, isso aqui são amigos, não são? É... com licença, senhor, você é amigo? Pra trocar com o ferreiro? Ah, a gente consegue comprar pedra, picaretas, hum... Será que não dá pra eu vender alguma coisa pra ele? Tá, dá pra gente... Ai, ai, sai daqui! Ai, meu Deus, desculpa, amigão, eu bati nele, eu bati nele! Tá, eles tão batendo em mim? Opa, 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 eles tão batendo em mim? Desculpa, foi sem querer, foi sem querer! Foi sem querer, eu tava só me defendendo, eu tava só me defendendo! Eu não quero batalhar com vocês da vila! Por favor, amigos! Por favor, batalha com os goblins! Eu bati sem querer! Ai, meu Deus, eles são bem mais rápidos do que eu! Sai pra lá, sai pra lá! Desculpa, amigos! Desculpa, seres humanos! Vocês não aceitam minhas desculpas! Corre, 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 fevere, se eu tô muito ferrado, galera! Todo mundo aqui quer me matar, gente! Todo mundo desse jogo sai daqui! Eles saíram! Ok! Funcionou! Gritar sai daqui funcionou! Beleza! Eu vou continuar minha corrida! Quer saber, galera? Como a gente já tá bem mortinho, eu acho que eu vou chamar uma batalha de chefe, galera! Tudo bem que eu não fiz nenhuma arma, eu não consegui fazer a nossa espadinha, mas eu quero, galera, batalhar contra o Gronk! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Corre! Corre, fevere! Ok! Ele tá dando várias pauladas ali! Meu Deus do céu! Corre, galera! Corre, corre, corre! Será que tem como a gente chamar vários chefões ao mesmo tempo? Ai, dai! Eu não sei nem como eu morri, gente! Eu não faço ideia, mas eu achei esse jogo incrível, galera! Principalmente que é todo mundo do jogo morreu! Acabou, minha gente! Ou seja, a única forma de sobreviver é unir as suas forças e vencer todo o mal! Mas, bom, galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, eu espero que você tenha curtido! Se você quiser ver mais vídeos de Muk aqui no canal, deixa muito like aí embaixo, não se esquece de ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos e a gente se vê no próximo, galera! Bate aqui! Falou, tchau e fui!